Deixa eu falar de informações em Rio Negrinho. A PM atendeu hoje pela manhã um caso de violência doméstica. Mais um... vamos usar o termo covarde aí, né? O Maico Costa tem informações sobre essa situação, violência doméstica, Maico. O que aconteceu lá em Rio Negrinho? Conta pra gente. Muito boa tarde a você. Olá, Moreira. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Hoje de manhã a polícia militar recebeu várias ligações de moradores do bairro Alegre, em Rio Negrinho, relatando que estavam escutando gritos de uma mulher pedindo socorro. A PM foi até o local e encontrou a mulher dentro de casa, caída no chão com muito sangramento. Tinha sangue por várias partes do cômodo. A mulher também tinha muitos ferimentos de faca na mão e no rosto. O suspeito de cometer este crime é o companheiro dela, que tentou fugir pulando o muro, mas a polícia conseguiu capturá-lo. A mulher também informou à guarnição que o homem obrigou ela a ficar debaixo da cama, escondida, para que a polícia não a visse. Esse suspeito já é bem conhecido da PM, tem várias passagens, e agora foi preso novamente e encaminhado para a delegacia de polícia.